Salve rapaziada, primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite a todos Estamos aí com mais um vídeo no nosso canal do Youtube E hoje pessoal aqui com uma BMW X1, essa é do modelo S-Drive 18i No de fabricação pessoal 2010, modelo 2011 Essa daqui é o motor 2.0, apresenta 150 cavalos Essa daqui não é turbo pessoal, essa daqui se eu não me engano ela é aspirada Por ela ser 2010 e ser a modelo S-Drive 18i Pessoal hoje a gente vai fazer um projeto bem legal nesse carro Vou mostrar pra vocês aqui como que ele está agora E o que a gente vai fazer e como ele vai ficar Só que pessoal vou explicar pra vocês como o carro chegou aqui O carro chegou aqui, ele não abaixava nenhum vidro, não subia nenhum vidro Não dava seta, não dava piscarerta O farol ficava aceso direto, as lanternas atrás já acesas direto O brake light ele ficava oscilando, sem nem estar pisando no freio Ficava ligado Se eu ligava aqui na chave de luz O farol ou desligava, o farol não desligava, nem ligava Ele ficava direto ligado A luz de painel apagada, não acendia Pessoal, é um problema crônico Esse carro ele tem um módulo, chama módulo FRM É um módulo de pé E ele tem um problema crônico nesse módulo pessoal O que acontece? Esse carro quando deixa baixar muita tensão a montagem da bateria É dar tipo uma pane na placa né Do módulo FRM E aí para de funcionar todos esses itens A gente pessoal aqui da Mega Faz manutenção nesses módulos Então se você tem uma BMW E essa sua BMW está com esse defeito Parou de subir o vidro, parou de descer Parou de dar seta, parou de pisca alerta Farol, neblina Isso daí não funciona pessoal Chama a gente aí A gente já sabe mais ou menos o que vai ser E aí tem que ser feito uma manutenção Um reparo né No caso a gente fez isso daqui nesse carro Nessa X1 Voltou tudo a funcionar pessoal Tudo que não estava funcionando Agora está Então eu vou mostrar para vocês aqui Agora o carro está normal O carro está funcionando todo Mas não estava pessoal Ó vou dar a partida Show de bola Aqui o vidro ele chegou Esse estava baixado E aquele estava aqui mais ou menos Ó pessoal Esse vidro quando ele chegou ele estava aqui E esse estava baixado Você tentava subir esse e não subia Aquele ali você tentava descer e não descia Ele nem subia e nem descia Ele parou daquele jeito e não funcionou mais Agora ó Está subindo Está descendo Esse daqui é a mesma coisa Está subindo Está descendo Os traseiros pessoal Funcionando tudo perfeito Descendo Subindo Mesma coisa Aquele ali Subindo Descendo Tudo normal Dá um clique Só E solta o dedo Ele já sobe automático Sensacional né pessoal Agora Pisca alerta Funcionando perfeito Seta para esse lado Funcionando perfeito Seta para o outro lado Normal também Farol pessoal Se eu ligar por exemplo Aqui a lanterna Farol ele liga Se eu quiser apagar o farol Ele apaga Aqui como o carro ainda não está escuro Mas eu vou mostrar para vocês aqui Nem o painel ficava aceso Pessoal Agora se eu acender aqui Aqui vocês não vão ter uma percepção Vou desligar Apagou Vou ligar Acendeu Então agora pessoal Está tudo funcionando Tudo perfeito É Atrás Lanterna do carro está acesa Ela está acesa normal Não tem brake light aceso O brake light Só acende quando pisando freio Está funcionando as 13 freio Só que aqui pessoal Por questão do farol Ele vem com uma lâmpada amarela Na lanterna A gente vai substituir essa mesma lâmpada por LED Cada lâmpada tem 26 pilos de LED O parzinho vai ter 52 pilos Esse carro tem lâmpada aqui no farol baixo A lâmpada está oscilando pessoal Ela está bem fraquinha Vocês percebem que ela está até piscando Essa lâmpada não tem iluminação nenhuma Então a gente vai tirar essa lâmpada do cliente Vai colocar uma lâmpada LED top Mesma coisa com o farol de milha Vou mostrar aqui para vocês o farol de milha Milha funciona só um Vou ligar ali para vocês poderem estar vendo Milha para ligar aqui pessoal Liga o milha Um está queimado Que no caso seria esse aqui E esse aqui está funcionando No caso a gente também vai substituir a lâmpada superbreco Por ultralete Então pessoal A gente vai mudar essa iluminação aqui Vai ficar top As lâmpadas de teto aqui também Essas lâmpadas elas são amarelas A gente também vai fazer a substituição delas Uma aqui Uma aqui E a do meio E aqui também Então quatro lâmpadas de teto Que serão substituídas de amarelo para LED Vai ficar sensacional Aqui também Vou mostrar para vocês A lâmpada de ré Aqui na verdade Esse freio de mão não segura mais Pessoal O carro 2010 O freio de mão Provavelmente está bem desgastado Bom Vamos lá Vou mostrar para vocês Lâmpada de ré Só funciona essa Essa aqui não funciona Está queimada A gente também já vai aproveitar E substituir essa de ré Então aqui pessoal Será substituída a lâmpada de ré De lanterna De milha De baixo E as de teto Tudo por LED Toda lâmpada de qualidade Além disso pessoal Esse carro aqui Se vocês prestar bem atenção Hoje esse carro ele está sem isso filme Ele está totalmente aquário Dá para ver tudo o que tem dentro do carro Lembrando que essa interna é caramelo Mas o carro está sem isso filme A gente vai lacrar ele também Vai colocar G20 no para-brisa E G5 dos lados E atrás Vai ficar bem legal pessoal Vai ficar bem lacrado esse carro E além disso Vou mostrar aqui para vocês também Esse carro ele não está com retrovisor interno O carro pessoal Ele chegou de uma forma Que é de um estado Que quem vê fala que o carro é leilão O cliente falou que não é né É um cliente amigo nosso Bruninho Salve Bruninho Estamos juntos Obrigado por acompanhar o canal É o produtor do DJ Phil Para quem não conhece E aí pessoal Esse é o retrovisor Ele pediu para a gente Colocar o retrovisor para ele Só que esse retrovisor pessoal Não é só Colocar e está pronto Se você não soubesse Tem que ser o vidro inteiro E não é barato um vidro desse Então a gente vai ter que levar Esse carro Numa vidro assaria E eles vão colar O retrovisor Essa é a forma correta Então pessoal Vamos começar o trabalho Depois a gente vai voltar aqui Para vocês com esse carro Pronto Eu vou abastecer esse carro também Não sei se vocês Separaram aqui Olha aí pessoal O combustível aqui Faz acabando Ela está acendendo A luz de combustível Então aí eu já vou Aproveitar também E abastecer Vamos lá Mostrar para vocês aí agora Esse carro com o projeto Finalizado Olha que top Olha que nave Como ficou Bom é isso aí família X1 finalizada Eu já tinha um insano Hoje duas BMW aqui Pessoal Esse daqui 320i Active Flex 2015 E aqui BMW X1 2011 S-Drive 18i Esse daqui é a 4 cilindros Tá pessoal Seguinte Esse carro A gente fez a aplicação De película solar Felícula profissional G5 dos lados E película profissional G20 No para-brisa Lacrada pessoal Não dá para ver nada Mesmo que a internet Clarinha Caramelo Mas o carro Ficou bem lacradão Show de bola Pelo menos agora Tem segurança Tem privacidade É isso aí Show de bola Pessoal Agora eu vou mostrar Para vocês aqui Internamente A visibilidade De dentro para fora Lembrando que a loja Aqui é bem escura As paredes são Tudo preto Hoje dá para vocês Terem uma noção A visibilidade Na rua é bem melhor Não é psicológico Agora eu vou Colocar aqui a chave Vou botar dando A partida no carro Show de bola Lembrando pessoal As lâmpadas Que eram amarelas Da lanterna Daqui na verdade Mostrou para vocês As lâmpadas eram amarelas Foram substituídas Por LED É isso aí pessoal Agora eu vou ligar Para vocês aqui O farol de milha O farol de milha De LED E o farol baixo Pessoal O farol baixo De LED também Ficou bem forte Linha de corte Perfeita É isso aí Ficou bem legal Esse carro não tinha Essa iluminação Igual está agora Lembrando pessoal Também colocamos As LEDs internas As três lâmpadas Como eu falei Para vocês De teto Apertou aqui Já acendo Aqui também De teto E aí pessoal Vou mostrar para vocês Vou Estar desligando o carro Ligando apenas O contato Engatando a ré Lâmpada de ré Também em LED Amarela Bem de cantinho Aqui Olha que legal Pessoal Então Substituímos Todas as lâmpadas Amarelas Por LED E agora Pessoal Eu vou ligar o carro Vou explicar para vocês O seguinte Essa BMW X1 2011 Ela não tem Nem tela Não tem nem multimídia Aqui é um Porta BG Na brincadeirinha Que ela tem Esse visorzinho Aqui embaixo Bem básico Um carro 2011 Já faz 11 anos Mais ou menos Esse carro Então pessoal O negócio é o seguinte Esse carro ele Tem rádio FM AM Entrada auxiliar E leitor de CD Apenas isso Só que como a gente Está em 2022 Ninguém usa mais Cabo auxiliar Muitas pessoas Às vezes Não usam rádio O cliente ele queria Um sistema bluetooth No carro dele Só que o carro dele Não tem sistema bluetooth O que a gente fez A gente instalou Um dispositivo Não é aqueles Que entram em USB E auxiliar Não A gente instalou A gente teve que tirar Essa parte de baixo A gente fez a ligação Direto com o acendedor O positivo e negativo Então está ligado No pós-chave Deu partida no carro O auxiliar já funciona Desligou o carro O aparelhinho desliga Então pessoal Foi ligado aqui Vou plugar aqui Mostrar para vocês Como é tão simples E objetivo Bom Vamos lá O aparelho está ligado Vou ligar meu bluetooth Para estar segurado O nome do aparelhinho Pessoal é XFWBT Na hora Já conectou Já fez um barulho Lá no falante E agora eu vou colocar Para despausar a música Na hora É isso aí pessoal Então é muito simples Se alguém me ligar agora E eu atendo o telefone Aqui no celular A voz da pessoa Vai sair lá Nos falantes De porta Show de bola Então colocamos aí Um sistema bluetooth Nessa BMW X1 Que na verdade Ela não tem original Então pessoal Projetinho finalizado Show de bola Agora Retrovisor está colado Aqui também Tudo bonitinho Tudo perfeitinho Funcionando Carro filmado Show de bola Fechou a porta As luzes apagam E sem retorno de energia Isso que é o melhor Em pessoal Ficar 100% apagado Então é isso aí 5% de desconto Endereço Telefone Lá na descrição do vídeo Chama a gente Faça seu orçamento A gente Seu horário Traga a sua nave Para cá Hoje a gente está Com aquela BMW Ali pessoal Que ela é praticamente Uma série M Ela na verdade Não é bem uma série M Pessoal Essa daqui na verdade Bruninho Beleza Na verdade pessoal Essa aqui Ela é a Active Flex 2015 E foi feita aqui Essa fibra De carbono Da série M Então Duas BMW aí hoje Essa Show de bola Família Então Acompanha aí os vídeos Duas naves aí 5% de desconto Endereço Telefone Lá na descrição Chama a gente aí Faça o orçamento E a gente Seu horário Nós familiares Abencio a todos Tchau 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 Tchau